Então vamos lá, para fazer o fantasma da abóbora de Halloween, vocês vão precisar de um saquinho, sabe esses saquinhos onde a gente compra laranja, que a laranja vem aqui dentro, então ele é perfeito porque ele é da cor laranja, então vocês vão precisar de um saquinho desse daqui, fácil de encontrar, só um saquinho laranja, para fazer o cabinho verde vocês vão precisar de um esmalte verde, vocês podem pegar um esmalte, esses bem baratinhos mesmo, então o esmalte verde, o mais verde possível, o verde mais escuro possível para que fique próximo ao verde do cabinho da abóbora, e um pincelzinho, que é mais fácil você pintar com o pincel do que pintar com o pincel do próprio esmalte, então o esmalte verde, pincel, para fazer assim, uma bexiga, que vocês vão ter para poder colocar, vocês vão ter que encher, né, para dar forma ao fantasma, mas isso tudo vocês vão estar vendo aí no passo a passo que eu vou estar ensinando para vocês, tá, então uma bexiga, para fazer os olhos, vocês encontram aí na internet, tá, várias formas que você pode imprimir, tá, você pode imprimir, para você escolher o formato do olho que você quer, tá, depois que você escolher o formato do olho que você quer fazer, você pode fazer em duas maneiras, tá, eu, como eu tinha aqui em casa umas espumas, tá, essas espuminhas assim, tá vendo, bem fininha, tá, eu tinha alguns pedaços, tá vendo aqui, o que que eu fiz, eu peguei, tá, grampeei a forma dos olhos, né, que eu fui escolhendo, e eu recortei, tá, eu recortei, depois que você recortou, tá, o que que você faz, você pega e com a caneta hidrocor, eu estou usando essa aqui, ó, que é aquela permanente, com a caneta hidrocor, melhor se a ponta for grossa, você pinta todinho, tá, o interno da espuminha que você, que você recortou, repito, eu vou estar mostrando para vocês no passo a passo, tá bom, então uma espuminha, tá, o, o, um papel com todos os tipos de olhinhas que vocês quiserem, para vocês escolherem, quem não tiver a espuminha, não tem problema, tá, pode usar, logicamente, a cartolina, tá vendo como eu fiz aqui, usando a cartolina, e tem que ser alguma coisa que seja duro, né, então a cartolina, aí você desenha, tá, o tamanho que você quer, e, e, depois é só você recortar, tá certo, então, ou a espuminha, ou a cartolina, depois, para fazer a base, tá, que é essa daqui, tá vendo que eu pintei de preto, vocês vão precisar de um pedacinho de isopor, tá, e um palito, esse palito de churrasco, tá, é aí você pinta ele com um spray, tá, o spray preto, aquela tinta preta que você encontra, até no negócio de chinês, você encontra baratinho, tá, então você pinta tudinho, tá, de preto, e deixa secar, tá, deixa secar, a secagem é bem rápida, tá bom, eu só não sei quem, olha, eu só não, não dei a tinta embaixo, do resto, é só você, com spray, você faz isso num minutinho, então essa aqui é para fazer a base, tá, onde o fantasminha vai ficar pendurado, e depois, logicamente, os outros materiais, você precisa é de uma tesoura, cola, tá, cola, porque a gente, para poder fazer, dar forma para os fantasminhas, você vai precisar de fazer a mistura de água com cola, tá, então, a cola, e depois, a cola quente, que é para você colocar, você colar, né, as bocas e os olhinhos dos fantasminhas, tá certo, ou do fantasminha, né, se você for fazer só um, e não se esqueça de cobrir, né, a mesa, o lugar onde você vai estar fazendo isso daí, porque pode sujar, tá, é, lembrando que quem for usar, for pintar com, com a canetinha, tá, hidrocor, ou você usa, como essa aqui é, são tintas permanentes, tá, ou você coloca uma, uma, uma luva, porque você vai ter que pegar as boquinhas da mão, os olhinhos de pintar, e vai manchar, tá, apesar de que depois você tira com, com, com acetona, sem problema algum, mas se puder, coloca uma, uma, uma luva, tá, para você pintar, para não sujar as tuas mãos, para não manchar as tuas mãos, então vamos lá, gente, agora eu vou começar a fazer a primeira fase, tá ok, então vamos lá, que é preparar o fantasminha, então vamos para a primeira parte, tá, então eu cortei a parte superior do saquinho, onde tinha aquele plástico que fechava o saquinho, né, tá vendo, e amarrei com barbante, tá, para fazer o, esse espécie, esse, é, que aqui em cima fique o cabinho, tá, então amarrei, e agora com o esmalte, cubram a área onde vocês vão trabalhar, tá, é, para o vídeo não ficar muito longo, tá, eu vou, eu vou tentar acelerar aqui, porque senão vai ficar muito longo, então aqui também não tem mistério, tá, você vai começar a pintar, tá bom, todo o, o, o cabinho, tá, é, inclusive o, o barbante que vocês amarraram, tá, ou a linha que vocês amarraram a, o cabinho, aqui da, da, da abóbora, tá, bom, então tomar cuidado só para não manchar a parte, é, de baixo, então aqui é só ir pintando, tá, pinta bem, verifica se não está nenhuma parte que está sem, sem a, a tinta, sem o esmalte, né, porque você tem que ir abrindo assim, tá vendo, e vendo se está tudo bem pintadinho, mas aqui, como eu falei, não tem nenhum mistério, tá, não tem nenhuma complicação, então eu vou acelerar aqui, e quando terminar vocês botem para secar, tá, deixa uma hora, duas horas secando, para ficar bem sequinho, porque assim depois você pode, é, mexer sem, sem problema, tá, sem, sem que o esmalte saia ou borre, tá certo, então eu vou dar prosseguimento, prosseguimento, prosseguimento aqui, e depois a gente volta para a segunda parte, então aqui eu já pintei o cabinho, tá vendo, agora eu vou botar para secar, é, vocês apoiem assim, em qualquer coisa, qualquer vidrinho, tá, apoia só para que fique seco, tá, para dar tempo de secar, aí conforme vocês vão pintando, lembrando-se que quem for fazer esse tipo de coisa, não pode estar com a manicure feita, tá, porque se não, não vai dar certo, né, nem precisa explicar o porquê, né, então como o esmalte vai secar e vai endurecer, então conforme vocês vão pintando, vocês vão abrindo, tá, vão dando, abrindo assim o, o cabinho, com o próprio, é, pincelzinho, tá, então aqui eu já terminei o, o cabinho do, da, da abóbora, eu vou botar para secar, ok, e depois nós vamos fazer o corpo, tá, nós vamos dar a forma ao corpo, bem, enquanto está secando o cabinho da, do fantasminha, é, a gente já vai fazendo os olhos, tá, então como eu falei, aqui como eu estou usando um pedacinho de espuma, é, eu grampeei, né, a espuma, que assim fica mais fácil para a gente cortar, então o que vocês vão fazer, vocês vão cortar, tá, escolher os olhinhos que vocês quiserem, então é só cortar, é, mais ou menos o tamanho, tá, seguindo a forma, é, mais ou menos o tamanho que vai ser o fantasma de vocês, se for um fantasma pequenininho, vocês façam um olho menorzinho, tá, então essa aqui é a parte mais complicada, que é cortar, né, sejam os olhos, é, que a boca. Para fazer a boca, você pode pegar a inspiração, como eu peguei aqui, tá vendo que vai ser esse fantasminha que eu estou fazendo agora, você pode pegar a inspiração dessa, dessa boca, fazer o desenho na cartolina, ou então diretamente na, 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 como se fala, na, na espuma, tá, se você for a pessoa que é capaz, é, é, é capaz de desenhar sem problema, você já faz diretamente na espunha, na, na espunha, não, desculpa, na espuma, e você já faz diretamente, faz sempre com uma canetinha, com a ponta fina, e depois você vai preenchendo com aquela, com a ponta mais grossa, né, então, aí você corta, tá, como eu estou fazendo aqui, você corta, seguindo, seguindo o desenho escolhido. Geralmente, aquilo que tem curva, é sempre mais complicado, da gente, cortar, tá, mas eu estou fazendo aqui um exemplo para vocês, pronto, então aqui eu cortei na espuma, tá vendo, aqui na espuma já está o formato do olho. Aí você vem com a canetinha, lembrando que, ou você coloca uma, uma luva, cobre a área que você vai trabalhar, tá, aqui no caso eu vou fazer um pedacinho que é para vocês entenderem, porque a minha já está pronta. Aí você vem com a canetinha, tá, e pinta, tá, a caneta hidrocor, ela pinta, fácil, fácil a espuma, tá, lembrando de fazer sempre também, assim, os lados, tá, atrás não, porque não precisa, mas lembrando, porque tem uma certa, um certo, deixa eu mostrar para vocês, é uma certa largura, né, então você tem que pintar o ladinho também, tá, mas é muito fácil, tá, não tem, não tem nenhuma complicação. Então você vai lá, tá, e pinta, por isso que eu falei que vocês têm que colocar uma luva, porque quando vocês tiverem que pintar os lados, você vai ter que ter uma luva, tá, porque você vai ter que segurar aqui, senão você vai, ó, você vai manchar o dedo, porque você vai estar segurando uma coisa que está pintada. A secagem não é, não é demorada não, a secagem é bem rápida, tá, mas é, vai sujar, tá, tá bom? Então, esse é o modo para você fazer os olhinhos de espuma, ou então você faz, não querendo, você pode fazer diretamente com a cartolina, tá, seguindo sempre o desenho que você escolheu, do olhinho que você escolheu, da boca que você escolheu, se você, como eu falei, se você é pessoa capaz de fazer o desenho à mão livre, você faz o desenho diretamente, tá, aqui assim, tá vendo, é fácil desenhar na espuma, você faz o desenho, assim, ó, diretamente você começa com um, um, com hidrocor de ponta fina, tá, você começa, você faz seu desenho, eu não sou capaz de desenhar, entendeu, não sou capaz, mas como eu falei aqui, só estou dando um exemplo para vocês, tá, você faz todo o desenho, primeiro com a ponta fina, tá, aqui no caso eu estou fazendo a boca, você faz com a ponta fina, sei que está até errado aqui, mas é só um exemplo, tá, aí depois você vem e preenche com a canetinha hidrocor, tá, com a ponta grossa, e fica bem, parece que você pintou com tinta, fica super legal, tá, o efeito, fica bom mesmo, tá, porque cobre bem, tá, aí sim você vai e recorta a boca, aí você escolhe o formato da boca que você quer, tá bom, então esse é o segundo passo, é, o terceiro passo, eu vou terminar, esperar que termine de se achugar o cabinho, que eu pintei com esmalte, aí nós vamos passar para formar, fazer o corpo do fantasminha, bem, então a partezinha verde que eu dei, que eu passei o esmalte já secou, tá, em duas horas seca, o que nós vamos fazer agora, agora a gente vai fazer uma mistura de metade água, metade cola, tá, e nós vamos colocar, tá, nós vamos banhar bem, tá, molhar bem o corpinho do fantasma, tá, só que antes de você fazer isso, tá, como você vai estar com a mão suja, já pega uma bexiga, tá, enche a bexiga, coloca em cima de um, de um vidrinho, qualquer coisa que você possa estar utilizando, e que é para a gente poder colocar o fantasma aqui em cima e começar a dar forma nele, né, então, então vamos lá, deixa eu separar aqui, cubram a mesa, tá, eu cobri aqui com um ano velho, então agora a gente vai dar uma boa mergulhada aqui com o corpinho do fantasma na cola, com a água, tá, molha bem, feito isso vocês tiram todo o excesso, tá, todo o excesso, ver se cobriu bem toda a parte da, da, do corpinho da, da abóbora, isso é importante, tá, seja bem coberto pela cola, então a gente tira todo o excesso, ok, agora a gente vai aqui acomodar, tá, o corpinho do, do, da abóbora, do fantasminha da abóbora, né, vamos colocar aqui, a gente abre, né, e vamos arrumar aqui em cima, tá, aqui em cima, como essa aqui eu vou fazer um pouquinho maior, tá, então, opa, é um, é um material muito leve, né, então, então escorrega mesmo, então a gente vai dando aqui um jeitinho, né, vai ajeitando a, a, o corpinho da, opa, o corpinho da, do fantasminha, pronto, aí conforme vai, opa, conforme vai secando, tá, vocês vão dando uma, uma, dando um movimento, tá, pro, pro, pro fantasminha, aí deixa secar, eu geralmente deixo secar um dia, tá, certo, um dia, assim seca bem, é, aqui está, então, esse é o passo, antes do passo final, tá, então deixa lá, deixa secar, e o próximo passo vai ser a conclusão, tá, é, do fantasminha, então fica na guarda aí, eu vou esperar secar, e vocês vão estar vendo em seguida como é que a gente vai terminar de fazer o fantasminha, bem, então aqui o, o corpo do fantasma, né, o corpinho do fantasma já está pronto, tá, está bem durinho, agora eu vou tirar aqui a, enquanto está esquentando a minha cola, a minha cola, a minha cola quente, eu vou tirar aqui a, o balão, né, a bexiga que está dentro, então vou tirar aqui, com muito cuidado, né, se fizer barulho, me desculpem, pronto, vou tirar, com cuidado, né, porque é, é bastante delicado, por causa da cola, a minha base já está pronta, está vendo, os olhinhos que eu vou usar já estão prontos, estão aqui, pronto, então, deixa eu tirar aquela parte, e agora a gente vai ajeitar aqui na base, tá, é, se a base, se ficar muito alto, você quiser que fique mais baixo, é só você cortar, tá, como eu vou fazer aqui, eu quero um pouquinho mais curto, então eu vou cortar aqui um pedacinho, vamos lá, então eu cortei, aí você vai cortando, é, um pouquinho por vez, tá, para chegar na, na, na altura que você quer, eu quero que cubra a base, né, então aqui está, essa altura aqui está boa, agora a gente dá, começa a ajeitar, fixa bem aqui o, o palitinho, né, o palito de, de churrasco, deixa eu ajeitar, né, vem aqui no fantasminha, pronto, e agora a gente pode começar a colar, né, então vou só terminar aqui de secar a minha cola, e já vou colar aqui, tá, com alguns pontinhos, não precisa muito não, tá, na parte, é, dentro você dá alguns pontinhos, e cola, tá, na, na, no corpinho do fantasma, então aqui também não tem mistério nenhum, agora vamos lá, vamos colar aqui, vocês estão vendo de lado, né, eu preciso ver de frente, né, para não colar coisa errada, né, mas depois eu vou estar mostrando para vocês, lógico, vejo já a posição dos olhos, para não, não colar errado, vou só dar umas, com uma que pequenininha, tem que tomar cuidado, porque a cola quente pode queimar tua mão, né, então tomem cuidado, vamos fazer essa parte, aí apoia, assim, com muita delicadeza, alguns segundos, que a cola sozinha vai se colar, tá, não precisa fazer força, não, a mesma coisa eu vou fazer lá do outro lado, essa é uma parte meio complicada, porque, aí a gente sabe quando eu vou trabalhar com cola quente, né, e agora, a gente vai colocar a boca, lembrando sempre de cobrir a área, depois esses fiapinhos que ficam da cola quente, é só cortar com a tesoura, né, pronto, ó, vamos ver se tá bem colado, sim, então aqui tá, a minha, minha fantasminha da abóbora de Halloween, então agora a gente vai ver o resultado final, com todas as três, os três fantasminhas juntos, então aqui está o resultado final, os meus fantasminhas da abóbora de Halloween, são fantasminhas inéditos, porque alguém aí já viu o fantasma, por aí o fantasma da abóbora de Halloween, eu procurei e não encontrei em nenhum lugar, tá, então, estes são os meus fantasminhas, são inéditos, criados por mim, eu espero que vocês tenham gostado, eu espero que vocês tenham curtido, como vocês viram, é muito fácil de fazer, com coisas simples, com coisas que nós temos em casa, e garanto pra vocês que o resultado é muito, muito bacana, viu, eu espero que, através do vídeo, eu consiga passar ao menos um pouco, né, do efeito que faz esses fantasminhas. Se você curtiu, não esqueça de deixar o joinha, não esqueça de compartilhar. Um beijo grande pra todos vocês, um bom Halloween pra todo mundo, porque agora Halloween é uma festa internacional, todo mundo festeja, né, nos quatro cantos do mundo, então eu acho super bacana, eu acho super divertido, e sobretudo criar coisas, né, criar coisas que a gente tem em casa, pra enfeitar, apesar de ser só um dia, mas é sempre legal da gente fazer, e tudo aquilo que é festa, eu acho que vale a pena, né, a gente festejar, a gente curtir, e conhecer, se aprofundar, né, no motivo daquela festa, e por isso eu vou estar deixando pra vocês, vou estar indicando aí pra vocês os cards com dois vídeos que eu já fiz sobre Halloween, que eu tenho certeza que vocês vão gostar muito, e é isso aí pessoal, um beijo grande pra vocês, muito obrigada por terem me assistido, e a gente se vê no próximo vídeo.